Honra, né? Tá do lado do Michel, tá do lado do Carlinhos Brown, a gente é super fã dos dois. Nossa, eu vou te falar que eu achei que ia ser mais fácil, viu? Mas esses veteranos aí dão trabalho, né? Já vou soltar uma aqui que eu acho que é o The Voice que tá com o nível mais elevado de todos. Tá difícil, que isso é um problema pros jurados, graças a Deus é um problema bom, mas vai ser emocionante, com toda certeza. Colocados já conhecem o programa, já estão escolados ali, a gente tá neném ainda, mas eu acho que a gente vai chegar chegando. Eu vou muito encantar no Brasil inteiro, ver minha cara no outdoor, ter um programa na Globo. Aí gravou um CD, gravou um DVD, fez turnê, turnê no Brasil, turnê internacional, e a gente vai inventando moda, porque não para nada.